Olá, Thing. Mais tortura espera. A série Vandinha continua a fazer homenagens e a trazer atores das versões anteriores da família Adams, iniciada com a participação de Christina Hitch, a icônica Vandinha dos filmes clássicos, interpretando a vilã Marilyn Thornhill na primeira temporada. Isso agradou muito aos fãs de longa data como eu, mas também adicionou momentos de sátira e interações memoráveis com a nova Vandinha da Jane Ortega, que só quem conhece as obras anteriores conseguiu entender de primeira. Seguindo essa mesma linha dos easter eggs, a inclusão de Christopher Lloyd aponta para uma continuidade dessa homenagem às versões anteriores da família Adams, valorizando o legado dos atores que ajudaram a compor momentos icônicos da cultura pop. Embora não vá reprisar seu papel como tio Chico, já que Fred Armisen ocupa essa função na nova narrativa, e seu nome foi confirmado oficialmente, Christopher Lloyd assumirá um novo personagem, mas ainda desconhecido, prometendo adicionar mais uma camada de profundidade à trama da série. Com a adição de Christopher Lloyd, aumentam as expectativas sobre como seu novo personagem irá interagir com os demais membros da família Adams. Será que ele assumirá o papel de um novo membro da família, ou um personagem completamente diferente? Deixe seus pensamentos e teorias nos comentários deste vídeo, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais atualizações, informações e teorias sobre a série. Até mais!